Mano, esse vídeo que eu tô animado de gravar, viu? Meu Deus! Pronto! A Samsung anunciou hoje o seu novo Galaxy Book Odyssey, o seu notebook gamer da linha Galaxy. E eu tô muito animado, porque eu quero um bichinho desse. É sério, eu achei muito legal e a gente reagiu ao vivo aqui. Se você não viu a transmissão ao vivo do lançamento do Galaxy Book, já clica no card aqui em cima no final do vídeo, tá? No final do vídeo também vai estar a telazinha pra você ver aqui e vai ser o primeiro link na descrição. Mas nesse vídeo aqui você vai descobrir mais sobre o novo Galaxy Gamer da Samsung que eu achei muito legal, tá bom? Já se inscreve no canal, deixa o seu like e roda a vinheta. Olá, meu nome é João Gomes e você tá no canal JG Tech. Nesse vídeo aqui você vai descobrir mais sobre o Galaxy Book Odyssey, que é o novo notebook que a Samsung lançou hoje. A gente, a gente fez a transmissão ao vivo aqui no canal falando sobre esse novo notebook. E galera, na live já deu pra ver o quanto que eu fiquei impressionado. Sério, eu fiquei doidinho, eu fiquei doidinho com esse mexinho. Meu Deus, é bonito demais. Já resumindo aqui pra vocês, tá? Esse é o modelo Gamer dos notebooks da Samsung. Agora também pertence à linha Galaxy. E apesar da espessura não ser tão fina quanto a dos outros, né? Ainda é bastante fino, com 17.7 milímetros e relativamente leve, com 1.85 quilogramas. É um notebook Gamer com menos de 2 quilos, gente. Sério, muito legal. Ele tem um processador Intel Core Tigger-like de 11ª geração com placa de vídeo integrada. A placa de vídeo RTX 3050 ou a RTX 3050 Ti, mano. Meu Deus, cara. Ele possui 4 GB de VRAM GDDR6 pra entregar experiência suave na sua jogatina com resolução Full HD e taxa de quadro de até 60 fps. A outra placa de vídeo é de até 70 fps. Nunca vi de até... Cadê minha água, meu Deus? Nunca vi de até 70 fps. Hum, 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 hum. Esse notebook Gamer da Samsung traz ainda uma tela LCD de 15.6 polegadas com resolução Full HD. Hum, não gostei não. Assim, tipo, da tela assim específica, LCD, pô. Os outros é a tela AMOLED. Essa aqui é a LCD, não entendi, não. Com opção de entrada que traz 8 GB de RAM e que pode chegar ao máximo de 32 GB de RAM. O Galaxy Book Odyssey aí traz até 1 TB de armazenamento. Vamos lá. O mais legal é que esse notebook tem o suporte a um carregamento de até 135 watts. Muito, muito legal. E é carregado por USB-C. Cara, isso eu achei muito legal nos novos Galaxy Book porque todos são carregados com USB-C. Sério, nossa Samsung, você simplificou minha vida, ó. Obrigado. Falando em conectores, esse dispositivo traz uma porta Ethernet, né, que é a entrada pra... pra internet normal. 3 USB normal, 3.2, 2 USB-C e um conector P2 pra fone de ouvido. Além da gaveta pra cartão micro SD. Por fim, os Galaxy Book S oferecem o sistema de som estéreo com tecnologia Dolby Atmos e Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. No teclado também temos impressão digital pra desbloquear o Windows e um trackpad. Preço do Galaxy Book Odyssey, o notebook gamer da Samsung. A previsão de lançamento do Galaxy Book Odyssey é apenas pra agosto. Tá longe ainda. E o preço vai de 1.399 dólares. Em conversão direta, 7.560 reais. E vai chegar aqui no Brasil por mais ou menos 18 mil reais. Não duvido nada. Enfim, o que você achou? Já deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse notebook gamer. Eu vou perguntar assim, se você tivesse dinheiro pra comprar esse notebook, você comprava? Assim, né? Tem que perguntar sim, porque a situação tá difícil, gente. Entendeu? Eu quero, mas não tem dinheiro. Enfim. Então já deixa lá aqui embaixo. Assiste a live que a gente fez o react ao vivo do lançamento da Samsung. Tá bom? Se inscreve no canal. E é isso. Eu gostei demais. Tô muito feliz. Tô elétrico porque eu fiz a live e foi muito ruim no começo, mas depois muito boa. Enfim. Tchau.